Vamos dar conta agora das últimas participações? O Walter Lúcio, exatamente da Santa Terezinha, manda um abraço em nome da comunidade Santa Terezinha. Olha que coisa boa, porque eu falei de Santa Terezinha, eu fui paroco em Santa Terezinha, exatamente em Santa Terezinha não. Naquela região da Pampulha, antigamente, quando eu fui paroco lá, era mais do que uma diocese. Hoje já foi tudo dividido em paróquias, tem muito mais paróquias, deve ter mais de cinco paróquias, o que era uma paróquia só com muitas comunidades. Eu era muito novo, então tinha garra para ir para tudo quanto é lugar, havia... Eu me lembro, bairro nacional, que era no distrito de Contagem, pertencia. Lá ficava uma religiosa que cuidava da catequese, etc. E eu visitava durante a semana, eu não conseguia celebrar lá domingo. Mas é o que eu queria dizer o seguinte, toda essa atividade era muito interessante. E se naquela época era uma grande paróquia, quase uma diocese, e hoje foi dividido, aquela região toda foi dividida em várias paróquias, não significa que o problema foi resolvido, não. Então, vejam bem, porque eram comunidades onde havia pouca gente morando. Hoje, eu posso imaginar o quanto que não aumentou de população, de prédios, de apartamentos, trânsito maluco, casas comerciais, escolas, centros de saúde, essas coisas todas, né? Bairros inteiros que foram, que brotaram do nada, assim. Eu me lembro de Santa Terezinha, que ele estava falando, na época que eu saí de lá, surgiu um, como é que chama, um tanto de prédios de apartamentos que foram construídos. E hoje, naturalmente, ali virou uma cidade. Ou seja, não aumentou 10%, aumentou 500, 1000%. Então, continuam as mesmas dificuldades, né? Obrigado, Walter, pela sua gentileza de lembrar, né? Eu não sei se você era, estava vivo, né? Porque isso tem quantos anos? Eu fui paro lá em 78, 79, 80. 78, 79 e 80. Quantos anos fazem, né? Mais de 30 anos. Então, só aqueles que têm por volta de 50, 40 anos, quem tinha 10 anos na época, que se lembram da nossa atividade. Aquelas procissões que a gente fazia longuíssimas, né? Aquelas ruas desertas, né? É interessante. Maria da Conceição do Jardim Atlântico. Parabéns pelo tema da Eucaristia nos relatos da ressurreição. Obrigado. E ela vai participar. Aqui nós temos Luiz Santo Machado, do Buritis. Por que a Bíblia fala que Deus trabalha seis e só descansa no sétimo? Porque esta era a estrutura muito humana dos judeus. A semana de sete dias, entre que seis dias. Qual a nossa semana? Seis dias é para trabalhar e um dia dedicado para Deus, para descansar com esta, desta forma, se projetou no relato da criação, neste grande poema da criação, a santificação do dia do descanso como voltado para Deus. O Herbert, do Santa Mônica, mesmo muito tempo sem se confessar, é pecado comungar? Não, não é pecado comungar. Ao contrário, comunhão nos dá força para viver a nossa vida. Agora, depende do muito tempo, o que se entende? Se for muito tempo, dez, vinte anos, aí é muito tempo. Um ano não é muito tempo. A Elza Alves, da Santa Maria de Itabira. Dona Elza, um grande abraço. Não perco suas aulas na TV aos sábados. Minha dúvida foi esclarecida em poder comungar nas duas missas. O Senhor é um conterrâneo mestre e ela teve pena dos dez itens dos problemas dos padres. Na verdade, viu, Elza, é porque muita gente entende os problemas da igreja completamente fora daquilo que são os verdadeiros problemas que nós enfrentamos. É isso que eu quero demonstrar, inclusive nos próximos programas também. Eu vou tocar um pouco nesse assunto. Nós vivemos no dia a dia estes problemas. E o quem não entende nada de igreja nem da vida de padre fica pensando em outros problemas que não fazem parte das nossas preocupações prioritárias. O Valmir do Mantiqueira Venda Nova. Se ele pode ser padrinho em um casamento fora da religião católica, mas ele não se sente bem. Bom, que ele pode ser padrinho, pode. Padrinho é estar lá para dizer que houve um casamento, seja em que religião, ou civil, ou qualquer coisa. Agora, se ele não se sente bem, aí é bom que ele recuse. Há uma pergunta do Valmir interessante. Se o Salmo 14, o Salmo 53 é o mesmo. É o mesmo, viu, Valmir? É o mesmo. O Salmo 53 é uma releitura. É uma reedição que os exegetas chamam de Javista do Salmo 14. E se se repete o mesmo número, 144 mil assinalados no Apocalipse, repete. No capítulo 7, versículo 4, e no capítulo 14, versículo 1, fala dos 144 mil assinalados que o Apocalipse mesmo explica. É um número simbólico, que significa todos. Um número incalculável. Doze tribos de Israel, doze apóstolos vezes mil. Maria Helena de Vieira Amarante, do Alto dos Pinheiros. Por que na missa da Vigília Pascal tem muita leitura? Tem muita leitura, viu? É porque se recorda toda a história da salvação, do Gênesis até Cristo ressuscitado. Então, os fiéis fazem a Vigília. Não é uma missa, é uma Vigília. Deveria ser a noite toda, né? A Marius Eliodora Ferreira, do Itapuã, parabeniza pela música da Jornada Mundial da Juventude. A música é maravilhosa e que o Espírito Santo ilumine. Obrigado, Mariusa, e amém. Graças a Deus, né? Está muito bem. Mais para frente, quando nós entrarmos no programa da Juventude, nós vamos colocar a música da Jornada. Ela está em inglês, em italiano, em várias línguas, até em línguas difíceis da gente até falar o nome. Maria José do Buritis, a Justiça Divina, falar um pouco. Vamos deixar Maria José para o próximo programa. Fica aí a sua recomendação. Depois você fala mais uma vez, porque não dá para falar com o espaço que eu tenho agora. A Heloísa Helena do Carlos Prates, ela diz que era para que era parabenizar, que eu tenho razão, ela fala, ele, eu tenho razão sobre o que os padres sofrem. O texto foi muito bem colocado. Os padres sofrem também com a solidão e um monte de coisas que ninguém entende. Está de parabéns pelo texto. Curiosamente, solidão, eu não tenho muita dificuldade. Por isso que eu não coloquei especificamente solidão. Muito bem. E também Sandra Alves de Oliveira, que quer só participar. Vamos fazer aqui um sorteio, vamos fazer, jogar aqui, né? As pessoas que participaram. Vamos para não cometer injustiça. Vamos separar aqui, tirar os papéis que ficam um dentro do outro, né? Vamos tirar aqui, tá? Muito bem. São cinco. Leandro, que mandou por e-mail. Marilsa, que telefonou. Vamos ver mais. Aqui. O Herbert do Santa Mônica, três. Faltam dois. Muito participativo. Heloísa e a última parte, a último sorteado, por e-mail também, a Flávia. Muito bom. Nós terminamos, agradecemos a todos, agradecemos a Sarai, também o violinista, pela sua participação. O tema do próximo programa continua em Eucaristia, porque nós estamos no tempo de Páscoa, presença real e transubstanciação. Deus abençoe a todos. Nós voltamos no próximo sábado, se Deus quiser, e Ele quer. E ficamos agora com a música Assum Preto, de Luiz Gonzaga. Tudo em volta é só beleza Sol de abril e a mata em flor Mas Assum Preto, cego dos olhos Não vendo a luz, ai, canta de dor Mas Assum Preto, cego dos olhos Não vendo a luz, ai, canta de dor Talvez por ignorância Por maldade das pior Furar os olhos do Assum Preto Pra ele assim, ai, canta melhor Furar os olhos do Assum Preto Pra ele assim, ai, canta melhor E nós estamos concluindo o nosso programa E nesse último bloco nós temos a atração musical do grupo Islander Que vão terminar o programa A quem agradecemos a participação Com a música Oh Happy Day Vamos então Com a música E pra vocês todos que nos acompanharam Deus abençoe Uma boa semana E até o próximo sábado Oh Happy Day Oh Happy Day Oh Happy Day When Jesus was shed When Jesus was shed When Jesus was shed Oh Happy Day 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 Oh, happy day Oh, happy day